E aí estão em cima e eu tenho baixo, estava a vila subir, mas está no tesouro, está no tesouro, foi por cima, mas foi por cima. Diga em mina se tiveres. E aí Tô em cima, tá vindo, tá vindo. Ah está vindo, está vindo, só vire, vá para cima, vá para cima. Diga em cima, desvoje para cima, desvoje. Vire umaiga, vire para cima. Vire lá, vire. Vire lá. Vire lá para cima. E aí, tá aqui em cima. Tá com um botão silencioso. Atrás, atrás! Não faz nada. É pra brincar um bocadinho. Não faz nada. O inimigo eliminou a nossa equipe. Capture the warhead from the enemy base And return it to our base Ground start Ground successful Enemy team eliminated Retrieve the warhead And return it to our base Ground start Let's get out of the sketch Let's go Thanks Let's go 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 We lost the round The enemy eliminated our team Capture the enemy warhead and return it to our base and return it to our base Ground start Ground start The enemy was Go 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 Está ligado mano! Ai meu Deus que velho! Está ligado mano! O inimigo eliminou a nossa equipe Vamos lá! Retrieve a warhead e return it to our base Ground start Mission accomplished! Eliminated! Capture the enemy warhead and return it to our base Ground start Round start O que é isso? Não, 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 não We lost the round The enemy eliminated our team Defend the warhead At all com Eu volto no chifras Round start Round successful Enemy team eliminated Enemy team eliminated Defend the warhead Round start Defend the warhead at all costs Round start Round start Round start Round start O que é isso? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não E depois Ou é isso também More isso Eleögou Isso não É isso aí Não? Mestre, agora vão dar-se 11 minutos, depois de calarem, 11 minutos. Não, temos que lhe dar muitas rondas que é para eles irem jogando. Mestre, este cara já é um legado do caralho. Sim. Deste quantas facadas a ele? Três. Mesmo assim, não morreu, mano. Esse cara tem muitos tipos e cheio e sempre a sair e nada. Heavy. Siga. E ainda tu estás sniper. Sim. Siga. Tchau. 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 Tchau.